Mas esse último evento do UFC foi do caralho Aconteceu muita coisa ali A última luta foi muito foda, cara Eu não lembro o nome dos caras Mas o cara que era mais Acho que era o cara que era mais branco O cara que perdeu Botando assim pra baixo, provocando outro O cara acertou num socão no quiche Um direto Ele é camaronês? Não Ele é de Camaro Usman É, isso Contra o Jorge Masvidal Que é um cara que é meio que latino ali Jorge Masvidal Aquele cara, Jorge Masvidal Ele é famoso em Miami Porque eles faziam umas lutas Sem regras Do Kimbo Slicing Lembra daquele Kimbo? Eles iam nas ruas Bater nos caras, numa borracharia Eles faziam pela internet Começou as brigas Tipo de gangue Tipo de gangue E o Masvidal Tinha 17 anos E ele levava esse garoto Que fazia boxe em Cuba E o Masvidal batia em todo mundo Desde 17 anos de idade Caralho Por isso que ele ficou famoso O UFC contratou ele Porque ele Estava batendo na rua já Porque ele tinha um cartelzão na rua Caralho Caralho Esse cara deve ser muito sinistro Deve ser muito sinistro E ele ganhou Ele ganhou um socão na cara Ele já ganhou de muita gente boa Ele foi o primeiro do ranking Entendi Ele tá mais velho já? 33 Não tá não Dá pra lutar até que idade? Cara Eu assim A melhor fase do lutador Eu acho Entre os 28 e 35 anos Assim Porque Ele mais novo Ele é mais rápido Mas ele é ainda mais Mais bobo De estratégia Entendeu? Os 28 Você já tinha Uma maturidade 29 Você pega o teu auge da força O cara vira um homem mais Assim Com 28 29 anos Até os 35 Aí você vai Aí você espreme o teu gás Ali até os 35 Depois dos 35 De gás É difícil São poucos Entendi Que é A energia que vai acabando É a quantidade de socos Que você consegue dar Ou é a força que vai diminuindo? Eu acho que é o gás ali Sua condição física Tem gente que consegue prolongar Tem cara de 40 anos 41 Que ainda é Até 45 Mas é um caso à parte É um cara ou outro Que é aquele Hopkins Do Fox Foi até 45 O Evander Holyfield Foi Tem gente que consegue esticar mais ali Mas é um cara ou outro